Quem é este agora? Ele não trabalha com o Eddie? Ele desenha estes tipos todos! Estás encurralado! Bolas! Ok! 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 I am sorry, Xanji! Tive, Xanji! Da cabela! Raios! Acertei! O que é que é agora? Au, au! Mesmo entre os olhos? O que é? Aqui vamos nós. E trinca lá isto! Vem campeão! Parece que o apanhei! Não avete campeão! Arve guesses, chido! J marketing! Está cá em cair! Vamos lá? El esfor usando aquela engendativa. É isso certo certo. Muy importante. Uh, 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 uh. Vamos enviar-te em pedaços para casa. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Vamos lá. 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 Carreguei tudo no barco já. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau.